Ele é o artilheiro do Atlético na temporada. Já marcou 13 gols com a camisa do Atlético, 9 pelo Campeonato Goiano, 3 pela Copa do Brasil e 1 pelo Campeonato Brasileiro. E é a principal referência do time para enfrentar um Vasco com muita pressão em São Januário. Eu acho que eu estou mais feliz aqui, né? Não tem como negar, né? Eu fui bem recebido e todos me apoiaram, né? Ter a confiança, isso é muito importante dos meus companheiros, o professor Marcelo também que me dá a confiança de jogar. Acho que isso que está me ajudando bastante aqui e as coisas estão acontecendo. Pressão que não virá das arquibancadas. Até porque o jogo será de portões fechados. Nada de torcedor em São Januário. Sabemos que quando tem uma torcida apoiando a equipe do começo do jogo é muito difícil. Mas jogar com o campo vazio fica até um pouco estranho, né? para as duas equipes porque estão acostumados a jogar com torcida. Mas eu acho que a dificuldade já vai ter por ter que jogar contra o Vasco. Independente de ter torcida ou não.